Olá, freguês e freguesa! Vai um peixinho aí hoje! Pois é, essa frase já conhecida é ouvida há 40 anos. É isso mesmo, porque o mercado de peixes da ponta da praia faz aniversário. Mas quem ganhou presente foi a população santista. Isso porque há poucos anos o mercado foi revitalizado. Que além de ser referência na venda de pescados de qualidade, também se tornou ponto turístico e uma parada obrigatória na rota gastronômica da cidade. Foi a vida do meu pai, muitos anos de dedicação, de amor, de carinho. E hoje é a minha vida. Então, assim, eu trabalho com o boxeo santista, com o mercado de peixes. Então, isso daqui é a minha vida, realmente. Você é pequenininho, você também quer trabalhar aqui? Olha, eu tenho um filho de 3 e um de 9. São apaixonados. O de 9 sempre veio assiduamente. Hoje, o de 3, toda semana ele vem para o mercado de peixes, porque ele fala que precisa trabalhar para o papai. Ele quer vir, então é camisa personalizada já dele, que ele quer. Sai todo orgulhoso na rua falando que vai trabalhar. Quarto aniversário junto com o mercado de peixes. É? É. O mercado faz 40 anos e você faz? De 68. Me conta para mim, o senhor está desde o comecinho? Desde o comecinho. Desde quando foi construído o primeiro mercado na Prata Galgo Coitinho. A gente está cheio todos os dias, né? Como você pode ver. Está sendo um sucesso, assim. A galera está pirando bastante. Tanto na gastronomia, eu acho que o mercado lá embaixo, a estrutura nova, né? Trouxe uma comodidade maior também para as pessoas. Então, está bem bacana. Tchau. Tchau. Tchau.